Fala pessoal, beleza? Como prometido, eu vou apresentar agora os itens do meu personagem Itens, status e runas, beleza? Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos Se você já é inscrito, deixe aquele like e compartilhe com os amigos Vambora! Se inscreva no canal! 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 Até a próxima. Fui.